A Record teve acesso ao processo judicial que resultou na prisão e condenação dos criminosos que estavam extorquindo dinheiro do padre Robson de Oliveira, ex-reitor da Basílica de Trindade. São aproximadamente 600 páginas que contam com detalhes da extorsão. Em depoimento ao Ministério Público, padre Robson disse que teve o telefone clonado e que recebeu uma mensagem de um homem dizendo que estava trabalhando para alguém. E que se o padre pagasse 2 milhões de reais, deixaria de chantageá-lo e ainda delataria quem mandou. Segundo a polícia, quem invadiu o celular do padre foram dois hackers, Túlio César Pereira Guimarães e o Elton Ferreira Nunes Jr., que de acordo com a versão do padre, ameaçava dizer que teria um relacionamento com ele. O Elton, apontado como líder da quadrilha, disse ao juiz que teve acesso a imagens íntimas do padre Robson e que ainda viu conversas suspeitas entre o padre e um advogado, que supostamente estariam negociando a compra de uma fazenda com dinheiro da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. O padre então decidiu comunicar à polícia que estava sendo chantageado no dia 28 de março de 2017. Na época, sob orientação dos policiais, o religioso transferiu 2 milhões de reais da AFIP para duas contas indicadas pelos criminosos. Mas o dinheiro foi bloqueado antes que pudesse ser sacado. Mesmo assim, o padre Robson fez novos pagamentos aos chantageistas, dessa vez sem o conhecimento das autoridades. Para os promotores, o padre admitiu o pagamento de 500 mil reais sem monitoramento e que seriam da doação de fiéis. O religioso ainda falou, se eu agi mal em alguma coisa, eu agi de boa fé, colocando as coisas na tentativa de se resolver. Se ele não tinha nada a temer, se ele não devia nada, porque de fato ele pagou e pagou inclusive as ocultas, se furtando ao conhecimento das autoridades policiais, uma vez já tendo acionado delas. A investigação apontou ainda que foram feitos outros pagamentos, sem conhecimento da polícia, pelo menos 350 mil reais, divididos em pagamentos semanais de 50 mil. Foram deixados por uma funcionária do padre Robson de Oliveira, numa caminhonete que ficava estacionada num shopping de Goiânia. Um inquérito mostra que o veículo era do policial civil Elivaldo Monteiro de Araújo. Além dele, um ex-policial militar, o irmão dele, Jefferson Gonçalves de Bessa e Leidina Alves de Bessa, também foram apontados como parte do esquema. Todos os seis envolvidos foram presos e condenados pela justiça. Essa investigação foi o ponto de partida para a operação realizada sexta-feira passada, pelo Ministério Público de Goiás. A suspeita é que padre Robson de Oliveira estaria desviando parte do dinheiro arrecadado para a construção da nova Basílica de Trindade para pagar criminosos e adquirir um patrimônio milionário em nome de Laranjas. Ele utilizou de um dinheiro que não era dele em proveito próprio. Então, em tese, há um crime. Então, em tese, há um crime. Então, em tese, há um crime. Então, em tese, há um crime.